Olá, vamos para as fofocas dos famosos? Ana Maria Braga faleceu agarrada no Louro José durante Mais Você desta segunda. Ana Maria Braga se emocionou durante o programa Mais Você desta segunda dia 9, após mostrar uma matéria revelando os segredos de Tom Veiga, o Louro José, que faleceu no começo do mês de novembro. Na homenagem, aparecem imagens do Tom manipulando o famoso Louro José, revelando como o ator dava vida ao personagem atrás da bancada. Na volta, Ana Maria Braga apareceu abraçada com o Louro José. A apresentadora desmoronou ao falar da saudade que sente do amigo, Anitta na Netflix. Anitta, Madi e Honório é o mais novo documentário da cantora, que chega no catálogo da Netflix até o fim do ano, mais precisamente em 16 de dezembro. A informação foi confirmada pelo serviço de streaming na quinta-feira da semana passada. Corre para o canal da Netflix que vou contar tudo sobre minha nova série, com direito a cenas exclusivas e tudo. Escreveu Anitta no seu Instagram. A Netflix também divulgou um teaser do documentário no YouTube dando uma palhinha do que vem por aí em dezembro. Vamos então para mais fofocas. Cantora Vanusa morre aos 73 anos em casa de repouso em Santos. A cantora Vanusa morreu aos 73 anos na madrugada deste domingo dia 8, na casa de repouso onde vivia há mais de dois anos em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, um enfermeiro da unidade de saúde percebeu que por volta das 5 horas e 30 minutos da manhã, que ela estava sem batimentos cardíacos. Uma equipe da unidade Pronto Atendimento, UPA, foi acionada e constatou a morte por insuficiência respiratória. Descanse em paz, Vanusa. Oscar Filho e o SBT. Oscar Filho foi demitido do SBT com o fim do programa da Maísa. A saída da apresentadora, anunciada no mês passado, o canal alterou a grade de sábado e colocou o triturando como substituto. No canal que mantém no YouTube, o humorista contou a trajetória de aproximadamente 2 anos na atração. Oscar Filho disse que recebeu um telefonema de um dos diretores para trabalhar lá. Chegando no SBT, foi informado que iria participar do programa com Maísa, mas não sabia o que faria. Maísa Silva é uma menina cuja postura nas redes sociais e na vida, admiro. E porque eu queria entender, eu era um cara velho, de 40 anos e tenho muito a aprender. Polêmica Luca canta o hit Tô Nem Aí no meio da rua em plena pandemia. Algumas fotos e vídeos circulam nas redes sociais de uma festa que aconteceu semana passada na Barra da Tijuca. Todo mundo cantando, dançando, batucando e se abraçando. E sem máscara. Que eu saiba, ainda estamos em plena pandemia do coronavírus. E é preciso evitar aglomerações. Só que o susto foi ainda maior ao ver a cantora Luca, do hit Tô Nem Aí, soltando a voz ao microfone no meio da moçada. Eita! Vamos então para a última fofoca. Felipe Neto é indiciado por conteúdo impróprio. Felipe Neto foi indiciado pelo crime de corrupção de menores previsto no artigo 244 do ECA, pelo delegado Pablo da Costa Sartori, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI, do Rio. O delegado recebeu há um mês um ofício do Ministério Público do Rio, que pede uma investigação contra publicações impróprias para menores feitas pelo youtuber. O youtuber nega todas as acusações. É isso então, obrigado pelos compartilhamentos, inscrições e também pelos likes. Por hoje é só, até mais!